Sim, sim, não há problema. Claro, claro, amanhã tem-lhe um que passa por lá e vai trazer em Vitória tudo novo novo. Ok, tchau, até amanhã. Olá Joaquim, as vendas acho que foi boas. Eu sou três escovas, como vão dar. Rapaz, sou três. Mas o que é que é falsa? Ninguém quer comprar aquelas escovas. Não é preciso um homem de esses. O que é que lhe precisas? Arranjas um tritinho. Uma vez o pessoal vai e compra mais escovas de dentes. É isso aí, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Amanhã, viste maldão. Amanhã. O que é que foi o dia é este? Eu já fui mal alando, já fui mal melhor. Quantos bebês, pá? Eu e Givandir, 1139. Epá, 1139, escovas de dentes? Como é que fizeste isto, pá? O que é que fizeste? Eu fui ao aeroporto. Eu fiz lá uma mesinha com bolachas e molde. E as pessoas que vêm e dizem a eles, para que maneiras bolachas e melharem molde. Aham. Eu perguntei a eles que estarem. Eu sei que dava gosto a marda. E eu disse que era marda, mano. Ficais comprar uma escova? Ei! Eu sei que eu sou minha mãe. Eu sei que foi essa iscova. Transcrição e Legendas Pedro Negri